E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, hoje é dia do que acontece, bom, vocês estão ligados aí que praticamente a segunda missão do jogo o Michael está se consultando ali com um psicólogo, um psiquiatra, acho que é um psicólogo, que é o Dr. Fieldlander, eu acho que é um psicólogo, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu sei se estou correto, enfim, no decorrer do jogo acontecem outras consultas e essa que vocês estão vendo aqui no mapa, como vocês estão vendo aqui, eu estou praticamente aqui em frente ao consultório dele, a última consulta e existe duas opções, ele está dando um conselho para o Michael ali, tem a primeira opção que é você aceitar o conselho e a segunda opção que é você rejeitar o conselho, E ele acaba falando para o Michael que ama o Michael, enfim, vou fazer a missão aqui, vou deixar ela desde o início, para a gente relembrar, eu não lembro muito bem o que aconteceu nessa missão, mas o Michael acaba perseguindo ele e tem que matar o cara, acaba ficando bravo com o cara, inclusive até o carro dele está ali para esse motivo, mas a gente não vai matar, certo? A gente vai só seguir ele para saber para onde ele vai, vários personagens que eu segui aqui em missões, eu já vou até entrando ali, eu já vou falando, vários personagens que eu segui aqui, acontece, uns ficaram rodando o mapa, E teve outros que não rodou o mapa, eles tiveram um objetivo, então pode acontecer que ele vá para algum lugar ou não vá para algum lugar, isso pode acontecer, mas nós vamos saber aqui nesse vídeo, vídeo investigativo Galera, é o seguinte, você joga um GTA V no PC, vai estar para ser uma nova versão aí, bolada, não sei se vai ser, espera que saia para o PC, espera que saia para o PC, mas vai ser uma nova versão no GTA, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre ela, o que pode vir nessa nova versão, é só vocês deixarem um likezinho aí que é muito importante, Enfim galera, aqui tem a shake mode, você pode parcelar um cartão, você pode pagar um boleto, o pessoal tem pacote para a antiga geração, Playstation 3, Xbox 360, e para o PC, dos 750 mil, que é o primeiro plano, até 20 bilhões, então é muita grana, muita grana mesmo Bom, vamos dar seguimento aqui, a consulta, esse doutor é meio estranho, não é à toa que eu não lembrava muito bem o que ia acontecer nessa missão, mas se eu não me engano, ele fala que ele ama o Michael, e o Michael fica o que? Como assim? Não, não, é que eu vou trabalhar no negócio de TV, ele dá o Miguel e ó, vaza, ele fica o Michael e não gostou muito, mas beleza, vamos deixar prosseguir aqui a missão Então, ele tá falando ali das suas tretas Vamos lá Ele fala da sexualidade dele, se eu não me engano também Eu, depois eu vou entrar aqui pra ver o que que acontece se você aceitar o conselho, né? Nós não vamos rejeitar nesse vídeo, mas eu queria saber aí, porque eu lembro que eu rejeitei o conselho Quer saber? Eu vou aceitar o conselho Vou aceitar, vai Se eu não me engano, os dois dão a mesma coisa Mais alguma coisa? Não é questão sexual? É a mesma coisa, dá a mesma coisa se você aceitar Não tive nenhum problema Continuo trabalhando nisso Aceitar ou rejeitar é a mesma merda? Olha lá Olha lá Estou apaixonado por você Olha lá, olha lá Você aceitar e não aceitar a mesma merda Tá dizendo que tá indo embora pra cidade Tá vendo? Então aceitar ou não aceitar o conselho dá a mesma coisa Eu entrei aqui antes pra relembrar essa missão Olha lá, ele pega o portezinho dele E dá a linha Olha lá, mate Ou deixa eu ir Nós vamos matar e vamos seguir Mate ou deixa eu ir Esse é o objetivo E a gente vai seguir ele, certo? Eu até tirei o trânsito aqui, ó Eu até tirei o trânsito aqui Pra nada atrapalhar a gente Vamos saber pra onde que ele vai, mano Comenta aí o que você fez Você deixou o cara aí Provavelmente você deve ter matado, né, véi? É óbvio É óbvio Vamos seguir ele aqui Ele tá saindo da cidade Pra onde que ele iria, véi? Ele iria pra um aeroporto? Talvez Quanto mais que eu estiver falando algumas coisas ali Eu vou continuar seguindo Meu advogado Difamação? Falou? Eu tô com um carrinho bem potentezinho aqui, mano Se quiser eu passo ele até Bom, ele tá pegando uma rodovia Meio que tô indo embora mesmo da cidade, né? O que que ele vai? Pra Liberate City? Vice City? Por onde que ele vai, hein? Só a cidade Os caras ficam dando uma consulta Dentro do carro, véi Ué, é homem Não é a atenção que você queria? Caraca Tipo, você paga a maior cara Pro doutor, tá ligado? Que ele sempre cobrou Será que é uma Uma Ih, ele tá parando Será que é uma zoação da Rockstar, véi? Essa parada não resolve em nada E você só gasta dinheiro Que vocês terapeutas Ele tá indo devagarinho agora Diminuiu a velocidade Porque, tipo assim O Michael se consultou com ele Ele sempre cobrou caro Até quando ele vai com a família dele Ele acaba comprando um pouco mais caro ainda E, tipo, do nada O cara falou assim Não, vai ter que consultar com outro Eu saindo fora E, tipo, tá nem aí, véi É meio que uma gozação da Rockstar, véi Tenho certeza Enfim, galera Eu vou dar uma acelerada aqui Pra saber aí Vou continuar seguindo Caso aconteça alguma coisa diferente E eu volto, beleza? 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 Parece que ele não vai pra lugar nenhum Parece que ele fica rodando Rodando Tô com armas Cadê a arma de combate? Pistola de combate Fazer um esquema aqui Aqui Eu tô controlando ele Pra quem não sabe Mas eu não mexi Eu só troquei de personagem do Michael Pra ele E ele ainda desceu do carro E tá andando Não tô mexendo Não tô mexendo Ah, moleque Pera aí Será que tá com vida infinita Pra não tomar tiro da polícia e morrer? Tá Com vida infinita Pô, policial Prende ele Prende ele Ih, começou a dar tiro Tá com duas estrelas agora Ô, bandido mesmo Caraca, ele tá correndo Muito bem Muito bem Travei ele E botei uma estrela Vamos botar esse doutor na cadeia Tá Tô metendo tiro em mim, véi Calma aí Prende ele Prende ele Vai, policial Prende ele Prende ele Prende ele Vai, vai, vai Prende, prende Prende, prende Nossa, os caras tão metendo o tiro, véi Ele não quer se render Prende Olha a polícia ali, maluco Olha a polícia Já era Não dá pra mexer nele, galera Ele só corre Enfim Espero que vocês tenham gostado Não dá Tô até mexendo aqui Não dá Não dá pra fazer nada Eu troquei pra ele Mas Não dá O doutor corre que nem maluco, véi Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Se tiver alguma dica Com uma sugestão Só você deixar na descrição Beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!